Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa essa edição com uma reportagem especial para você que está de malas prontas. Chegaram as férias escolares e festas de fim de ano. Aeroportos e rodoviárias de todo o país estão cheios. O governo preparou uma operação para garantir a tranquilidade da viagem. E nós damos aqui algumas dicas importantes para a alta temporada. O fim de ano chegou e os aeroportos e as rodoviárias estão cheios de gente ansiosa para curtir as férias e as festas de norte a sul do país. No Rio Grande do Norte, com nossos filhos, minha neta, meu neto, a sogra do meu filho e a neta da sogra do meu filho. E eles já estão lá no Rio Grande do Norte esperando a gente. Vamos para João Pessoa, na Paraíba e vamos encontrar com a família. Estou vindo de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e estou indo para Unaíba e Minas Gerais visitar minha família, passar o Natal, o Ano Novo. Só na rodoviária interestadual de Brasília, devem passar mais de 85 mil pessoas no feriado de Natal. Nos aeroportos, mais de 35 milhões e meio de passageiros são esperados até o Carnaval, que marca o fim da alta temporada. A expectativa é de movimento 12% maior do que no período anterior. E para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, a Secretaria de Aviação Civil preparou uma operação especial. É feita toda uma coordenação no CGNA, no Centro de Gerenciamento e Navegação Aérea, em que todos temos representantes das empresas aéreas, nesse exato momento, dos operadores aeroportuários, acompanhando a malha em tempo real, para identificar possíveis atrasos em questões meteorológicas e tomar ações o mais rápido possível para evitar e minimizar o impacto de algum atraso nesses aeroportos. E para uma viagem tranquila, viajantes precisam estar atentos a alguns detalhes, como o horário de embarque e partida. Não deixe malas e bagagens desacompanhados. Em ônibus, são permitidos até 30 quilos no bagageiro e até 5 quilos de bagagem de mão. E as companhias aéreas agora podem cobrar por volumes despachados. Verifique as condições do seu bilhete. Uma última dica é chegar aos terminais com antecedência. E fique atento, a carteira de motorista eletrônica ainda não está sendo aceita como documento de identificação para embarque. Leve a versão impressa. Agora é só embarcar e curtir as férias. Boa viagem para você! A punição para quem fere ou mata alguém no trânsito estando alcoolizado vai aumentar. Daqui a 4 meses, motoristas responsabilizados criminalmente poderão ficar até 8 anos presos. Beber e dirigir não combina. É crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por um ano, paga a multa de quase 3 mil reais e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por três tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de três meses a um ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de 6 a 20 anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de 2 a 4 anos de prisão. A punição passa a variar de 5 a 8 anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Eu acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir. Ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado, um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena. Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteçam os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança, que é a possibilidade das pessoas serem presas, e isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vamos pensar duas vezes antes de beber e conduzir um veículo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.